DF Alerta, mais uma vez, em cima dos fatos. Cremozinho, você conhece Cremozinho? Tem gente que fala que é sacolé, cremosinho, din-din. Tinha um elemento anunciando a vinda de Cremozinho. Cremozinho, um real, dois reais. E ficava em uma região de Ceilândia. Só que a polícia recebeu a informação de que esse elemento estaria traficando drogas. A nossa equipe de investigação realiza diversas incursões investigativas na região de Ceilândia Norte e observou uma intensa movimentação em um comércio virado para a estação do metrô na 3 Barra 5 de Ceilândia Norte. As informações investigativas concluíram que um casal estaria traficando a droga conhecida como skank na região. Na data de hoje, durante mais um monitoramento realizado pela equipe de investigação, nós observamos o momento em que um indivíduo chega ao local para adquirir as substâncias entorpecentes. Quando ele saiu, a polícia deu o bote nele e ele estava com uma certa quantidade de drogas. Diante da situação de flagrante, os policiais então bateram na porta. Olha, abre aí, polícia, polícia. A equipe tentou acesso ao imóvel que estava com cadeados e uma parte da equipe foi para os fundos, observando que um dos traficantes estaria arremessando, dispensando drogas. Com o arrombamento da porta, foi possível identificar o casal que estava comercializando as substâncias entorpecentes no local. Durante as buscas no local, foram encontradas diversas substâncias entorpecentes, inclusive drogas sintéticas, além de munições de calibre .38. Depois de muita insistência, ele acabou dizendo onde estava a arma, estava num cesto com várias roupas. Era um revólver calibre .38 de fabricação argentina. Está vendo o cantinho aí, senhor? Achou? Achou. Ele, a mulher, a criança, o material, a arma, tudo foi levado para a 15ª DP. Ah, não tinha cremosinho. O cremosinho lá era o pozinho, era o pozinho da alegria da rapaziada que ia lá comprar drogas. DF Alerta, se o bagulho é louco, sempre vem o troco.